E semana passada a gente entrevistou o Diogo Portugal, humorista que fez muito sucesso, assim que foi descoberto no mundo do stand-up e tudo mais. E a gente foi entrevistá-lo pra dar uma conversada sobre videogame, uma conversada sobre humor. Ele veio pra Londrina fazer uns showzinhos por aqui, que é o público de sugiar. Qualidade. Qualidade demais. E a gente fez uma entrevista mostrando todo esse humor do Diogo Portugal. Vamos dar uma olhada então, Diogo Portugal, com vocês. Super preparado, Diogo? Super, por que tem essa toalha aqui? Tá te incomodando a toalha? Ô, produtor, a toalha tá incomodando aqui. É porque Rockstar, geralmente, cara, muito famoso, sempre pede toalhas brancas. Pede muitas toalhas, cara. Você tem alguma exigência, assim, antes de gravar ou não? Não, não. É, tem. Toalhas brancas, por favor. A gente tá totalmente preparado aqui. Já tava aí, inclusive. Tudo bem, eu pedi 100, vieram duas, tá ótimo. Desculpa, tá falando com a cara inchada, eu tô de óculos. Não porque eu sou um game maníaco e nem porque eu fumei maconha, só porque eu tava dormindo mesmo. Ah, então tranquilo. Porque elas me acordaram, invadiram aqui. Tudo certo? Tudo certo. Que é o prazer estar no Game Over. Ô, louco, prazer, é tudo nosso. Até uma curiosidade, cara, você viu que você já me entrevistou? Você tá brincando? Verdade, foi em 2006, no show do Iron Maiden em Curitiba. Estamos aqui no maior show de heavy metal de todos os tempos. É, simplesmente nada mais, nada menos que a banda Iron Maiden. Porque num show de rock pesado, só tem gente culta, culta e grossa. Yeah! Você virou metaliano que você gosta do rock ou só pra usar espletinho em barra de... Caraca! E você não sabe que a entrevista ficou tão sensacional que, tipo, não foi pro ar. Ah, está brincando. Verdade. Não é porque você não estava bêbado o suficiente, porque só foi os bêbados. Ah, muito obrigado, cara. Minha mãe, pela primeira vez, vai ver o programa e vai falar, nossa, que bom, meu filho me deu orgulho pela primeira vez. Pô, que maneiro, não sabia. Legal, né? Mas a gente pode falar de outras coisas, como videogame, quer ver o assunto da cara? O videogame, eu sou meio manjado, vou falar de outro. Eu tô brincando. Eu não sou videogame maníaco, eu sou da época do Atari. Você lembra o que você jogou no Atari? Eu jogava pro Pac-Man, cara. É mesmo? Isso só. E só depois do Pac-Man do Atari teve algum... Eu jogava muito em Flipperemba, eu sou da época do Flipperemba, sabe? Você matava a aula, foi no Flipperemba. No Flipperemba eu tinha os jogos de Flipper, eu adorava de bolinha, que era a minha infância, né? Tipo, ou pelo menos a minha adolescência. Ou, tio Ladybug. Tive vários assim, que era de mexer na bolinha aqui, tipo... No joystick que você falou que eu não mexia, né? Era maneiro, né? Isso me dizia das crianças, eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Pô, na minha época, tipo, porque a maior emoção de eu, quando era criança, era roubar a ameixa da árvore do vizinho, cara. Sabe, hoje a criança, pô, ganha um videogame chamado GTA, onde, pô, o que que ela vivencia, né, cara? Tipo, assaltar banco, né? Roubar, fugir da polícia. Não é justo, porque nem todas as crianças torcem pro Corinthians. Verdade, né? Mancado. Tinha que ter classificação no jogo, assim, né? Exato. Jogo para corintianos, eu concordo, cara. Mas você acha que... Você acha que o... Que o videogame deixa as crianças violentas, cara? Ah, cara, acho que não. Besteira, acho que não. Mas sim. Sim? Sim e não. Cara, eu falei pra você que não era pra você falar que não deixa violento, velho. O videogame não deixa ninguém violento, velho. Poxa vida. O telejogo, cara, era um troço muito bizarro, cara. Se você pega os jogos 3Ds hoje, e você, pô, parece que você tá dentro do cinema, do filme. O telejogo era dois pauzinhos, cara. Que você ficava ali, não era nem mouse, era uma rodela, assim, você rodava, assim, ele fazia... Tum! Aí outro... Tum! Aí outro... Tum! E uma bolinha. E tudo era virtual, né? Tipo, aqui, uma tela, um pauzinho, dois pauzinhos. Era jogo pra japonês. Um pauzinho, e uma bolinha que era... Tum! Cara, essa era a emoção. E aí a pessoa se divertia com isso, né? Ficava horas jogando. Não, você virava, né? E depois com o tempo, criaram coisas geniais, como o próprio Gênios, né? Que era um joguinho, cara. Que eram quatro cores, e você tinha que memorizar, né? Então você... Tum! Aí ele fazia... Tum! Daí... Jogo de memória. Tem umas luzinhas bizarras, e era uma tela que você colava. Meio transparente, que não tinha gráfico no jogo. Era simplesmente colado na frente da TV. Você colava na frente da TV. E o jogo era tudo o mesmo. Exato. O jogo era uma luzinha que você... Cara, que merda que era a época que eu vivi. Mas ao mesmo tempo era muito emocionante, porque a gente subia na árvore, a gente fazia coisas que as crianças de hoje, os piá de prédio, né? Não fazem. Tem uma frase do Albert Einstein, que eu acho sensacional, que ele fala, pô, quando a tecnologia toma conta das pessoas, hoje a gente vai viver num universo de débios mentais, né? E é isso hoje que você já tá vivendo, né? Você vai numa mesa de restaurante, que você não vive mais ninguém falando com a pessoa, só ninguém mais olhando na tua cara, né, cara? É só um bando de gente nos seus próprios universos. Eu acabei deixando todo mundo que gosta do teu programa deprindo. Acabou metade da audiência. Não, eu tô cegado. Vários caras que fazem stand-up estão escrevendo um livro hoje. Você tá pretendendo também escrever livro? Eu tô escrevendo um livro, mas ele não tem muito... Ele tem a ver com humor e texto, mas não tem a ver com stand-up, entendeu? Vai fazer tipo o culinário? O que vai ser o livro? Não, ele é sobre o Brasil, mas é em forma de stand-up. Vai chamar Portugal descobrindo o Brasil. Qualidade? Olha só, o nome ficou bem... Ficou tipo um trocadilho, né? Ah, você sacou, tá? Olha, eu saquei, cara. É essa ideia. Ô, louco, massa, hein? É essa ideia. Mas muita gente não vai sacar. Eu sei que tá meio cedo, mas sim... Eu queria que você desse uma mensagem de Feliz Natal aí pro pessoal do ano. Feliz Natal? É, porque a gente já tá no final do ano. Tinha até que tirar o óculos pra não parecer que eu sou um delinquente. Ah, é. E que eu fumei um antes de fazer essa entrevista. Não que você não tenha feito isso. Não, exato. Não antes dessa entrevista. Mas... Mas... Cara, Feliz Natal a todos. Quero desejar a todos do Game Over, né? Eu, particularmente, prefiro Natal do que sexo. Porque eu sei que todo ano tem. Peraí, vou esperar esse caminhão passar que ele vai foder toda a gravação. Passou, passou. Valeu, galera. Game Over. Londrina tem a ver com a chamada da pequena Londres, né? Muito louco, porque só tem japonês, né? Devia chamar... Tinha das crianças. Agora, não é tão legal a criancinha? Eu adoro criança. Por quê? Porque criança, toda criança acredita em tudo. Criança acredita em Papai Noel. Criança acredita em Fada Madrinha. Criança acredita que aquele sujeito do lado dela vendo TV é pai dela. Não é legal? Criança... Muita gente tem criança aqui na plateia? Tem? Tem alguma grávida na plateia? Pode falar. Não sou o Rafinha Bastos. Tipo... Tem alguma grávida na parteia? Tchau! Me United! Tem alguma grávida na plateia? Tem alguma grávida? Tem alguma grávida na parteia? É porque não é... Vou fazer a parteia. Associaçãoff